Salve, salve, galerinha, salve, salve, amantes do caminhão, amantes de estrada, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 22, né? 22 de abril de 2016, aqui na Suíça, são 9 horas e 5 minutos, com os horários de 5 horas a mais que no Brasil. O pessoal perguntou se... Deixa eu baixar esse rádio. 21 na Paris, você está falando alguma coisa de terrorismo ali? E... Galera, perguntar pra mim se às vezes falta assunto, é óbvio que falta assunto. Às vezes eu faço... Olha o trenzão lá, esse aí é daqui por perto, faz aqui por perto. É óbvio que falta assunto às vezes, eu faço vídeo todos os dias, né? Então tem dia que não tem assunto, daí eu jogo conversa fora, vou trocando ideia, sem pé, sem cabeça. Mas é... Eu já fiz tantos vídeos, gente, que é difícil encontrar um assunto que eu não tenha falado. Então às vezes é... Realmente falta assunto, você... Sei lá. É como eu disse, o meu canal não tem nenhum tipo de propósito específico pra isso ou pra aquilo. E... Às vezes falta assunto sim, praticamente falta quando você não tem alguma coisa. Por isso que às vezes eu faço vídeo de... É que um inscrito comentou lá naquele vídeo que eu fiz do cachorrinho. Ah, mas eu achei legal que sozinho peguei e fiz. Ah, Jair, tá faltando assunto? Claro que falta assunto. Eu faço tanta... Aqui que eu quero mostrar pra vocês a rua que tem uma... Olha aí, cerejeira. Vamos olhando aí na esquerda da tela, quer ver? O pessoal usa muito patinete aqui, ó. A menina descendo o patinete ali. Olha lá embaixo que bonita aquela rua ali. Carregadinha, cerejeira. Olha aí, Leão. Linda, né? Tem uma outra rua lá embaixo. É que tá na sombra aí, gente. Não dá de ver muito bem, mas... Tem uma outra rua lá embaixo que tá dos dois lados, assim, sabe? Muito bonita. E... Então é óbvio que falta assunto. Muitas vezes falta assunto. E a gente fica falando aí. Não tem, assim... Algum objetivo específico pra isso. Canal antes, quando eu tava no Brasil, fazia via da estrada, do dia a dia lá. E agora eu faço do meu dia a dia aqui. Como eu tô estudando, não tô... Não tô trabalhando com caminhão e... Pra fazer o canal ficar no ar. Vou fazendo um vídeo sem assunto mesmo. Vou mostrando aí. Olha que canteiro bonito aí no meio, ó. Olha as tulipas lá. Linda, né? Olha os casarão aí, ó. Esse do casarão antigo, hein? Tô fazendo uma obra aqui, ó. No meio. Então falta assunto, sim. Falta assunto. Às vezes não tenho o que falar. Ah, mas por que faz? Porque eu quero fazer. Sempre fiz assim. Vou guardando meus vídeos. Dos dias, horas que eu passei. Onde eu passei. Como. E assim por diante. Acho que eu vou descer lá no mercado. Comprar um pão. Vou fazer isso mesmo. Aqui vai sair uma obra também. Não sei. Vai ser aí. Vai ser algum centro comercial. Alguma coisa. Ah, galera. Outra coisa que ontem eu lembrei de falar. Esses fios que vocês veem em cima aí. Não são fios de luz, não. São fios para os trolebros. A luz aqui, na maioria. Com exceção de algumas. Como essa rua aqui, ó. A maioria são tudo subterrânea. A fiação é tudo subterrânea. Então. Esses. Essa fiação que vocês veem. Eles são dos. É. Trollibus, né. Que fala, né. Trollibus. Os ônibus elétricos. Essas ruazinhas aqui, ó. São tudo 30 km por hora. E você tem que obedecer. Porque às vezes ele. O controle. Que é a polícia. Do trânsito. Eles ficam dentro de carro. Assim, normal. Disfarçados. E podem te pegar. E aí você complica tudo. Aqui é muito rígido. O negócio ali. Você não vê acidente. Você não vê nada. Mas é. É muito rígido. É o controle de trânsito. Já falei isso em vários vídeos. Que eles controlam mesmo. Tem que tomar cuidado. Tá um dia muito bonito, hein. Tamo na primavera. Aqui também faz muito calor no verão. E essa aqui. Essas ruas aqui. Um pouquinho do bairro que eu moro aqui. São ruas próximas aqui. Abriu um mercado da Dêner aqui perto. Que é um dos mercados mais. Como que eu posso dizer. Acessível. Se a gente ir. Para comprar as coisas. Para o mais barato. Para falar bem a verdade. O cara vai pegar a minha vaga ali. Muito ruim deixar vaga aqui. Opa. Aqui tem uma aqui na frente. Olha aqui. A Dêner. Vamos comprar um pão ali então. Uma café. Aqui não tem. Tem uma blangerie. La Pró. É blangerie. É blangerie. Acho que é bem isso. Mas é. Planeificadora. Mas eu vim aqui no mercado. Que fica mais próximo. Valeu galera. Desculpa aí. Tomei sem assunto aí. Esses de ultimamente. Mas assim que aparecer. Algum vídeo. Tem muita mulher que dirige ônibus. Aí não. Aí é um barbudo. Mas tem muita mulher que dirige. Esses ônibus aqui. Tomei sem assunto aí. No começo. Mas a hora que aparecer alguma coisa aí. A gente coloca. Aqui. Vocês estão vendo lá em cima. Vou mostrar para vocês. Uma coisinha interessante. Tá vendo lá ó. Aquilo ali é. É. É o parking. A gente chama de parcar. É estacionar o carro. Máximo. Uma hora. Entendeu. Aí você coloca. Esse disco aqui. Que eu vou mostrar para vocês. Certo. Tá vendo aqui ó. Ó. E agora eu vejo que horas são. Deixa eu ver. Deixa eu ligar a chave aqui. Aqui. Lá são. Quilhora. 9 e 12. Então eu coloco aqui ó. No disco da hora aqui. 9 horas. Tá vendo aqui. Posso colocar 9. Ele roda aqui em cima ó. Tá vendo ó. Coloco 9. E coloco aqui no painel. Aí eu controle. Vem e vê que eu fiquei só 9 horas aqui. Uma hora no máximo. Eu tenho que sair. Tem lugares que é 3 horas. Aí tem outros lugares que você tem que pagar. Esse aqui. Ah. Deixa eu falar para vocês. Eu estou falando bobagem. Esse aqui é parcômetro. Olha ali ó. Ele tem que pagar ó. Tá vendo ali. Aquela coluna onde está escrito 42. Você vai lá e coloca as moedas. E ele vai te dar um tempo. Vou mostrar para vocês. Eu vou ali e vou pôr para vocês. Para vocês verem como é que funciona o sistema ali. Ó. Aí você vem aqui ó. Você vê a plaça aqui tá. Por exemplo. Eu estou na plaça 4 né. Eu vou apertar o botão 4. Aí eu coloco a moeda aqui. Ele vai me dar. Quanto tempo. Eu preciso ó. Aí ele marca ali ó. 15 minutos posso ficar. Ok. 50 centavos. Praça 4. 15 minutos. Normalmente ele sai um papelzinho aqui. Mas. Não saiu aqui. Ó. Mas eles tem o controle deles. Que vai normalmente sai um papelzinho. Você coloca no para-brisa. Ó. Não saiu. Ó. Aqui para cá com cartão de crédito. Então eu posso ficar 15 minutos. E aqui fica o número das plaças aqui ó. Para você estacionar. Ó. O meu tá na plaça 4. Entenderam? Vou comprar o pão então. Valeu galera. Ah beleza. Então eu emendei um pouquinho aqui. Para terminar de falar alguma coisa para vocês. Então é o seguinte. Esse negócio ali de estacionamento. É como. É como. Tem uns que é com disco. Como eu mostrei para vocês ali. E outros. São pagos. São par com metro. Então na maioria das vezes. Quando é área muito comercial. E grande fluxo de veículo. Você tem que pagar. Ali é. Área de mercado. Essas coisas. Eu vou mostrar um para vocês agora. Como que funciona o disco. Nossa que calor. O que a gente fica aqui. Abismado de ver gente. É o respeito que eles tem pelo. O pedestre. Todo mundo para mesmo. Se a pessoa estiver próximo a faixa de pedestre. Eles param. Para ver se a pessoa vai passar. Então é muito. Muito. Respeita demais o pedestre. É uma coisa incrível. O respeito que se tem. Pelo pedestre. Você pode chegar em uma faixa. Não precisa nem olhar para os lados. Você pega. E passa que. Só respeita. Aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Está vendo aqui. Essa placa lá. Lá em cima. Lá azul. Aqui é com o disco. Aqui você vem. E coloca o disco. Que vale por três horas. Dependendo do lugar. Vou mostrar de volta para vocês. Então ali é com o disco. Você pega. Coloca esse disco aqui. Olha. Olha. Deixa eu ver se aparece. E agora são nove e meia. E vem e coloca aqui. Nove e meia. E coloca no painel. Aí a pessoa. Se o controle passar aqui. E ver que você passou das três horas. Que é o permitido ali. Você leva a multa. Se você estiver dentro do horário. Não tem problema não. Você. Pode. Ficar sossegado. Mas aquilo ali. E outros. É igual. Vocês viram ali. Que é o parco metro. Que você tem que pagar. Com moedas. Daí fica. Assim. E agora. Tem lugares que é uma hora. Outro. Depende. Varia muito. Aqui por exemplo. É três horas. Três horas. Fica de boa. Tranquilo. Você pode parar aqui. Boa sexta-feira galera. Fui. Um abraço. Tudo de bom. Dá um abraço pessoal. Lá de Jaboatã. Dos Guararapes. No Recife. E toda a galerinha lá. Que curta. Gente. É muita coisa. Não dá para mandar abraço. Para todo mundo. Falar o nome de todas as cidades. Sempre que eu lembro de alguma. Eu falo. Tá bom. Um abraço. Pessoal de Xancherê. Pessoal de Chapecó. Alagoinhas. Lá na Bahia. Um abraço. Para todo mundo aí. Fui galera.